Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite para todos que estão nos assistindo. Estamos aqui numa noite de domingo no nosso culto na sede, culto da família. E nesta noite eu convidei aqui a Rebeca. E eu quero perguntar para ela aqui uma coisa diferente do que a gente é acostumada a perguntar. A Rebeca é a nossa líder de louvor aqui. E eu quero perguntar, Rebeca, você como a líder de louvor, líder de adoração aqui da nossa igreja sede, para você o que é adoração, né? Então você pode responder para a gente? Sim, claro. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Boa noite. A adoração, já diz a palavra, é se render, né? É idolatrar algo. E nós, cristãos, idolatramos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós adoramos, nós nos rendemos aos pés de Cristo. Então a adoração vai muito além do louvor que nós cantamos, muito além das nossas atitudes de servir. Vai muito além de servir, mas é uma coisa bem mais espiritual. Acima de tudo isso, né? A adoração, na verdade, minha irmã, ela não tem quatro paredes. Se você estiver no seu carro, você está adorando, você está clamando. Se você pode estar na cozinha lavando a sua louça, você está adorando o nome do Senhor. Tudo que você fizer para honra e glória do nome dEle, Tudo que você fizer para honra e glória do nome dEle é uma adoração, tá? E nós, como fazemos a parte do louvor, nós adoramos Ele com a música, né? Se eu ficar aqui, eu vou ficar muito tempo falando sobre a adoração, Porque a adoração não é só cantar. É desde lavar os banheiros, cuidar dessa parte da igreja, a parte administrativa, Tudo isso é adoração, né? E é assim que nós adoramos, fazendo o melhor para Deus, com todas as nossas forças. Muito bom! Que resposta fantástica! Então a adoração é muito além do que o nosso cantar, é a nossa vida. A nossa vida totalmente entregue a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui e queremos aproveitar e convidar você para os nossos cultos. Nossos cultos acontecem nos domingos, culto da família 6 e meia, Às terça-feira, culto de ensino às 7 e meia. Você é o nosso convidado. Sejam muito bem-vindos!